Mas aquele cara é estranho, mano. Será que aquele cara é um fantasma, velho? O cara parece que é um fantasma, mano. Ele estava dando MF no cara, mano. Você já deu MF no cara, mano? Ah, pessoal. Perfeito. Não é uma constelação, é uma mandala. Eu não acredito que nunca vi isso antes. Ok, por um minuto, espelha. Alguém aqui não sabe o que é uma mandala. Eu não sei. Um labyrinth espiritual. E esse parece um sistema espiral que envia em cada nodo sucessivo, até chegar a um ponto de culminação. Antes de morrer, Shandor deve ter colocado um mecanismo em lugar, parecido com a antena em Dana. Você sabe, acho que você ajudou a fazer isso mais claro. Então, esse é o gizmo que deveria transmitir energia para a destructor form? Isso... Isso é certo, Peter! Bem... Dr. Venkman... Eu tinha que ter um certo certo, não? Eu acho que... Eu só estou especulando, mas é possível que... O gizmo estão se encaixados no sistema, fundado de nodo para nodo, e eles ficam mais fortes e mais fortes, até chegar ao final e depois... Olha! O primeiro portão, a biblioteca, o segundo, o museu, e o terceiro, o Sedgwick! E isso significa que o quarto portão deve ser... aqui... O meio do rio Hudson? Bem, segundo o mandala, sim! Sim... Talvez precisar de um pouco de alteração. Eu não sei... Há muitos corpos dentro desse rio. Poderia ser um gizmo. Mas o que isso tem a ver com mim? O que eu fiz? Você estava no museu e no Sedgwick. Talvez você fosse algum tipo de catálico, acidentemente colocando as coisas em movimento. Você está dizendo que é minha culpa? Você está desculado! O que o Egon significou dizer é que você tem algum tipo de conexão com essa coisa e nós vamos voltar para o Sedgwick e descobrir o que. Não é certo, Braniac? É certo, Peter. Elissa, você lembra onde você estava indo quando você estava no Sedgwick? Estava estando fora de uma sala. 12h21. Algo que estava me empolgando para entrar, mas eu acabei de acordar antes que a porta abriu. Eu acabei de sair daqui tão rápido que eu consegui. e depois algum diabo tentou me pegar no elevador. Ok, você precisa ficar aqui onde está seguro e onde você não pode deixar de mais 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 de mais. Aqui, olhe o Mandela e os garotos vão ver o Sedgwick. Os garotos? E o que é para você, Superstar? Eu vou deixar você me derrubar perto da oficina de Pex. Algo que me diz que ele não é o que parece. Boa ideia. Nos encontre no hotel quando você está terminado. É aquele cara lá muito estranho. Ah, você não sabe a parte disso. Eles estão caminhando dentro e fora daqui desde que a espalha acolhada. Não é o que eu sei. Eu só estou aqui tentando manter as luzes. Claro, eu poderia perguntar o que está acontecendo. Ah, que não dá para melhorar a arma aqui? Ok. Sim, eu diria que é bem grande. Isso não tem nada de respeito. A espalha acolhada ao longo do tempo. De qualquer forma, indo para o Natal pode estar em contato até as coisas se assustarem. Você nunca tem sabido a angústia exícita de dor de dor de dor de dor? Não me perguntar. Eu vejo o mal, os tempos que chegam. Tchau. A apocalipse milenial. O jovem inaventuado. Talvez. 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 A música. A pessoa faz uma música com essa música? Uh. Se esse lugar tiver mais morto, nós precisamos de um coronel. Egon, você já era um coronel licenciado. No kidding. É só um hobby, agora. Closed until further notice by the Paranormal Contracts Oversight Commission. Peacock. Entrance into this establishment is strictly forbidden and is punishable by fine and imprisonment. What now? Hmm. This notice is for the general public. It doesn't apply to us. We're bonded contractors for the city. Especially the Ghostbusters. Alright, heat them up. We'll melt our way in. Wait. I have a better idea. Good thinking. Hmm. This is disappointing. No. Disappointing is the Jets losing in the last two minutes. Not being covered in slime by phantom ghouls out to kill us doesn't exactly make me reach for Hank. Why be shut down? You guys didn't bang the place up that bad last time you were here. If this place is a Mandala node, a few burnt walls and broken ceilings are the last thing that anybody's... and smashed furniture, broken chandeliers, destroyed paintings, shattered bases, probably some minor structural damage. Thanks, Egon. My point being that there's more to worry about here than some minor cosmetic issues. Definitely a Mandala node. If we don't shut down Shandor's Mandala soon, most of Manhattan will become as vacant as this. Not to mention also becoming a bastion of absolute mind-numbing horror for centuries to come. Hey, I definitely don't lay out two grand a month for a 600 square foot walk-up to live in a bastion. Let's get to work. It's an ambush! Get them hot! Wait a minute, wait. I don't think they're a threat. They may only be residual harkings. I think Ray is right. They haven't crossed entirely into this dimension. They're just psychokinetic echoes. Ghosts of ghosts. Completely harmless. Great. I was hoping to meet a friendly ghost someday, but I'll settle for harmless right now. I'm getting a strong balance spike higher up in the building. Alyssa said she was called to the 12th floor. Let's start there. Where are you going? They were going to shut down the power when they closed. Can we take the stairs? Well, we can try climbing, but the last time we were here, a level 3 animator took out the bottom of the staircase. Yeah, that's right. I forgot you weren't here last time, Winston. So, no stairs, no elevators. Did you hear something? Over there. Come on. I think we're dealing with a level 5 animator. Be careful. It went into the stairwell. We've got a corner. Help! This is just how a level 5 animator lure you in. The manager? What are you doing here? Ghosts. Monsters. Everywhere. There was another voice. I just said ghost and monsters everywhere. Does that sound like I'm alone? Me and people. Then, yes. I think so. Well, I guess that explains it. Sir, there's no... There's no... There's no... There's no real gun. Caraca, apareceu um Maza jogando Phasm, velho. We can lead you to safety. Era um Maza jogando Phasm, but it's not possible, velho. Cara, incorporou um Maza nele, velho. I don't know. O que é isso? Um Maza jogando com uma faca nas costas, beijando os outros. Oh, meu Deus. Alguém que você conhece? Eu... Não sei. A maioria dos caras velhos conhecem a história da Spider Witch. Uma vó profissional que fazia coisas inimagináveis no quarto do 12º de volta dos anos 1920. What are you still doing here? Why didn't you evacuate with everyone else? I came back last night to retrieve some payroll records, but the hotel won't let me out. The door's shut on me. And the phones are down too. That means we're trapped now too. And we have to hope that Peter figures out we're missing. There goes a weekend. Not necessarily. The 12th floor is apparently the core of this node. If we can get the power back on, we can take the elevators. If the elevators don't eat us. Yes, if the elevators don't eat us. Where are the circuit breakers for this place? We don't have a lot of time. Breakers. In my office. But the city came and turned off most of our power after the electrical fire on the third floor. There's no way to turn it back on from here. That's inconvenient. We've got to find some way to get the elevators moved. There's a backup generator in the utility room, off the kitchen. It's for emergency backups. Perfect. Let's give it a try. To the kitchen. Watch out! It's the Grits of the Phantasm. It's not the Phantasm, 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 it's not the Phantasm. The Phantasm, it's not the Phantasm. Saiu os gritinhos do Masmo. Espere, dê o resto de nós uma chance. Na esquerda! Está tudo bem! O erro do rookie! É uma espalha toda. Ei, olhe! Na esquerda! Estou atrás de você! Essa espalha provavelmente vai fulminar para esse avião que não parece que eles estão felizes. Certo! Agora, vamos encontrar o gerador de backup. A cozinha, está aqui? Sim, abaixo da sala. Olha esse aqui, velho. Mano, isso é um mazo, velho! Certeza, velho! Caralho, velho! Você está bem, cara? Acho que não, né? Olá! Quem está lá? Tudo bem, pessoal. A sala de utilidades deve estar aqui em algum lugar. em algum lugar escuro, escuro. Eu sei que eu disse isso antes, mas, bem-vindo, eu não acho que estamos solucionados. Gostos! Um lugar escuro. Um lugar escuro. Um lugar escuro. Quem está lá? Você e o Vinkman fizeram tudo isso quando você estava procurando o Slymer? Não. Isso é muito pior do que eles o deixaram. Isso é o trabalho de algo grande. Quando tu diz grande, tu quer dizer... grande? Um grande, um grande? Uhum. Ao mesmo tempo. Talvez um grande. Isso parece grande. O gerador disse que havia uma sala de gerador por aqui. Veja uma porta. Tem que estar por aqui por algum lugar. Tenha um olho para um lado. Veja! O cadete encontrou o gerador de emergência. Veja por um botão ou algo que... Como um botão ou algo que começaria um gerador. Tudo bem, Egon. Mas você deveria saber que eu estou mantendo o score. O que eu disse? Há muita água no chão. Cuidado pela descargação estática quando ativar o gerador. Você quer dizer que ele poderia ser eletrocutado depois que o poder está voltando? Poderia acontecer. A chance de sair. Ah, música bonita. Eu gostaria de entrar na água. Isso é uma excelente recomendação. Parece que aquele cabelo de energia está disponível. Vamos sair da água, então. Estou preso. Eu sei muito. Estamos caindo aqui como ratos até deixar os cabelos fora da água. O que é com algum cabelo, Heather? Encontable a posicionar! Onde está? Sabe, a barra? Qual o cabelo? Não é assim que tear? O que ajuda chama? Essa aqui é ou não? Descipera isso. Encontable. Não vortex! Vamos lá. Os elevadores devem estar funcionando, se não tem algo... Não importa. Voltamos ao lobby. Escute. O que é aquele cheiro? Por lá! Vamos lá! Cuidado! É o barco tarde! Olha a tia da merenda, velho, caralho. Deixa eu cortar, deixa eu cortar. É o tio da merenda no caso, não a tia da merenda. Corre não, mano. Ah, ele correu. Não, tem algo por aqui, velho. Foi. Você conseguiu! Tem que ir! Eles me deram, eles me deram! Corre! Aqui eles vêm! Ele joga a panela, mano. Ele panela nos outros, velho. Olha lá! Afinal de você! Tem que encontrar algo de cobertura. Afinal de você! Tem que pegar o tio da merenda, velho. Ei, olhe. Está espantando. Incoming! Eu tô indo! O que é isso? Eu tô indo! Ainda! Cadê os caras? Cadê? Eu tô indo! Nocaute! O que é isso? A gente tá movendo! A gente tá movendo! Ao esquerdo! Caraca, a geral caiu, mano. O seu também caiu. Estou caído! Estou caído! Corre! Por trás de mim! Quantos fantasmas eu tenho que fazer? Caraca, a geral caiu, mano. Eu caí, o casal. Ah, pegou, pegou. E já era. Cuidado, na esquerda. Escança isso. Essa é a sua espalha. Oh, cara! Pegou. Uau! Uma peça. Não tem mais tempo. Não está tão rápido. Ah, safado. Ah, safado. Agora, volta, perdoe! Pegue isso e volta para o elevador. Está limpa. Vamos voltar para o elevador. A cozinha está limpa e volta para o elevador. Será que ia bugar de novo? Ah, que não bugou não, hein? Que eles estão vindo até aqui? Ah, agora está aparecendo, ó. Interagir, mano. Realmente bugou antes, né? Nossa... Se tudo se observa aqui... É sobre o tempo... Ok, parece que o PsychoMask está a resta de cerca de 190 metros em cima da nossa cabeça. O 13º. Esse hotel não tem o 13º. Nenhum dos grandes e velhos hotéis não tem. O cara tem um argumento forte. Nós vamos dividir a diferença. Egon, você e o Tenderfoot vão para o 12º. Ah, senhor, por favor, viremos conosco. Ok, mas mantenha em contato. Este lugar é extremamente perigoso. Veja o que está aqui. Vai logo a vida dessa porta, velho. É o som realético. aqui